Mais um vídeo aqui no canal, hoje é sábado E hoje eu vou estar gravando um vídeo Limpando aqui a geladeira Fazendo a comida, né Vou fazer uma carne de panela E vou fazer um bolo pra gente comer depois E eu vou estar gravando pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo Já peço pra você se inscrever aqui no canal Ativar o sininho de notificação e deixar seu like E me seguir lá no Instagram também que eu vou deixar passando pra vocês, tá bom? E gente, meu marido Ele foi lá no mercado, ele foi comprar umas coisinhas Que tá lá faltando pra fazer aqui a carne e o bolo E aí eu vou mostrando pra vocês O que eu vou fazendo, tá bom? E é isso, bora pro vídeo Ele trouxe pra mim fazer a caolo, né Ele trouxe esse cheirinho verde Esse coentro Aí ele me comprou esse orégano Pimenta com cominho Tempero baiano que eu tava sem Coloral Desse aqui Pegou esse caldo de costela aqui Não usei nada dessa marca aqui Que sabor Então, é Ele pegou esse coisinho aqui de tempero E ele pegou também Esse sopoco aqui Esse creme de leite Esse aqui Esse aqui que é o leite condensado Que eu nunca usei dessa marca Cremor Nunca conhecia Não conhecia ainda, aliás E esse leite de coca aqui Então, essas coisinhas São as coisinhas que ele trouxe Ainda faltou ainda O fermento Mas ele vai pegar Que eu esqueci de pedir pra ele fazer Então, é isso Agora eu vou começar aqui A limpeza da geladeira E fazer as coisas aí Eu vou gravando pra vocês Então, aqui já tá a carne Que eu vou fazer Tá? Já piquei ela Já cortei E lavei Aí aqui, ó Eu coloquei uma água Pra ferver Pra eu poder escaldar a carne Tá? Aqui eu vou usar essas batatas Aí, gente Eu vou tá colocando Esse produtinho aqui, ó Que é o limpa frutinhas e vegetais Aí eu espirro assim, ó Aí eu deixo agir 3 minutinhos Depois eu vou lavar E vou cortar essa batata Tá bom? Aí, gente Aqui, ó Eu vou picar esse coentro E esse cheiro verde Tá? Vou picar também O alho E a cebola Que estão aqui, ó Vou picar Tá? E também É Vou picar essas coisas E vou tá usando esses temperos Que eu mostrei pra vocês Que é o O cominho O tempero baiano O Cominho O cominho Com pimenta Tempero baiano E O orégano E esse caldo aqui E o colorado Então vai ser esse tempero aqui Que eu vou usar Então agora eu vou esperar Ferver aqui Pra me escaldar a carne E vou picar essas coisas Daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Aqui é o coentro E agora eu vou colocar Aqui o alho E a cebola Pra fritar lá E depois eu coloco A carne E eu vou mostrando pra vocês Aqui dourado Já a cebola E o alho E agora eu vou colocar A carne Tá? Tá? Tá aqui Vou colocar um pouquinho Porque eu tô já Tá meio só Um pouquinho de cebola baiano E o coral Vou colocar aqui Aqui, tá? Vou colocar também Menininho É só A cebola baiano Não sei se o alho é bom Mas Vou colocar agora O cheiro verde E o coentro aqui Ó E agora é só Pedacinho Vou pegar a cebola aqui Na carne Ó Tá? Vou colocar o sal já Falta aqui o sal Essa quantidade aqui O sal E é isso, gente Agora eu vou esperar Se fritar Vou cobrir aqui Ó Mais ou menos Até aqui de água E vou levar pra pressão Um, dez ou quinze minutos Pedi mostrar Mas eu vou colocar Esses dois Calda aqui De costela aqui Tá bom? Na panela Pedi beterraba Com cenoura Tá bom? Aí eu vou mostrando Pra vocês Aqui Pedi Pedi Tá bom? Tá bom? Pedi Ou Pedi É mesmo? A gente vai pegar A geladeira Vou mostrar Eu vou estar utilisando De pergunte E a canja Vou estar estirando aqui nesse pontinho Vou estar usando essa bichinha aqui Daquinha mesmo Pra limpar E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tem aqui as coisas dela Tá? Assim, ó, bem suja mesmo Aí agora eu vou estar limpando E vou mostrar pra vocês E aí Minha carne tá pronta aqui Tá? Ficou assim Bastante caldo Ficou muito cheirosa Ficou muito cheirosa Na bola aí eu vou usar 4 ovos 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de açúcar 100ml de óleo 100ml de leite morno E uma colherzinha de fermento No liquidificador coloquei 4 ovos já, tá? E vou colocar agora o açúcar E agora eu vou deixar bater Até ficar um cremezinho branco da Mysticão Que bom Por favor Ficou muito cheiríssimo E aí Ficou muito cheiríssimo E aí Ficou muito cheiríssimo E aí Ficou muito cheiríssimo Ficou muito cheirinho E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto